O Premier de Israel fez ameaças aos grupos rivais de Israel no Oriente Médio nesta sexta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas em uma fala centrada nos conflitos que o país está imerso. Delegados de diversos países, entre eles do Líbano e dos territórios palestinos, saíram do Salão quando o Premier israelense subiu ao púlpito, optando por não ouvir o discurso de Netanyahu em protesto pelas ações de Israel. Só nesta semana, o Exército de Israel destruiu grande parte dos foguetes do Hezbollah, construídos com financiamento do Irã por três décadas. Nós matamos comandantes militares que não somente derramaram sangue israelense, mas americano e francês também. E depois matamos os substitutos e os substitutos dos substitutos. Vamos continuar enfraquecendo o Hezbollah até cumprir nossos objetivos. Na última quarta, os Estados Unidos e aliados divulgaram uma proposta de cessar fogo de 21 dias no Líbano, que foi rejeitada por Israel. Netanyahu aproveitou o discurso da ONU para fazer uma alerta ao Irã. Tem uma mensagem para os tiranos de Teherã. Se vocês nos atacarem, vamos atacar vocês. Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não consiga alcançar, e isso é verdade para todo o Oriente Médio. Enquanto Netanyahu está em Nova Iorque, novos bombardeios foram registrados no Líbano. Israel afirmou ter bombardeado nesta sexta-feira o quartel-general de Hezbollah no subúrbio sul de Beirute.